Nossa Nevesmovite chegando com mais um vídeo do canal Neves, e galera é o seguinte, tamo de volta aí no Eurotrux 82, pra gente tá dando continuidade aí aos nossos, a nossa tipo uma seriezinha que a gente vai tá fazendo aí nesse evento, que é o evento aí, a nossa série de entregando volantes T248 2021, que é válido aí para o evento da Trustmaster, como vocês estão vendo aí que coisa mais linda, essa carga aqui, a personalização dessa carguinha aqui tá com uma coisa mais linda, e caso vocês tenham perdido algum episódio, deixa eu deixar a playlist aqui completa com todos os vídeos acima dos kardzinhos, beleza turma? E hoje, hoje, hoje nós estamos com um novo, novo, novo DAF, né, XG+, é isso mesmo, né, o bruto aí, a gente vai tá fazendo a viagem de dia com ele, isso aqui é o XG+, é isso aqui é o XG+, é isso aqui é o XG+, garoto, é isso mesmo, vamos que vamos, a gente tinha pego um novo, o novo Eno, agora não, agora a gente tá de DAF aí, pra gente tá fazendo nossas viagens de dia aqui, e hoje, hoje, como de costume, a gente vai tá levando os volantes da Trustmaster aí, 9 toneladas, só que hoje, turma, a gente vai fazer 248 km certinho, pra você que tá chegando agora e não sabe, a gente tem que fazer 248 km ou mais, certo, pra poder contar aí, são 5 viagens, essa daqui é a nossa segunda viagemzinha que a gente vai tá fazendo, deixa eu mostrar pra vocês, vamos tá saindo aqui da cidade de Varsóvia, beleza, vamos tá dando 248 km certinho aí, até chegar na cidade de Katowice, eu tô tentando explorar esses dias que a gente não passou ainda, e também conhecer cidades que a gente não conheceu, né, tem algumas cidades que faltam pra gente tá conhecendo, nas DLCs aí, né, que os nossos inscritos nos deu aí de presente, gente, então, tamo explorando, aproveitando, fazendo essa sériezinha aí de 5 viagens, e depois a gente faz uma finaleira no último dia aí, é, do evento, beleza, e a cidade aqui é bonita, hein, a cidade aqui é coisa mais linda, vamos lá, vamos ligar o bruto, aqui, beleza, solto o freio de mão aqui, ó, o freio de mão aqui é grande pra caramba, hein, já vamos seguindo viagem, hein, tu mano, vocês sabem aí, que é longe as viagens que a gente vai tá fazendo aí, 248 km, são viagens longas, né, mas a gente vai fazendo no estilo aí, vou mostrando as melhores paisagens pra vocês, vocês sabem que sempre jogar no mapa original é nostalgia pra mim, cara, eu gosto demais de jogar no mapa original, eu sempre falo isso, não tem como, cara, sempre que eu jogar no mapinha original, eu vou tá falando isso daí, hein, garoto, é, meu amigão, vamos que vamos, vamos ver aqui se não tá vindo ninguém pra cá, vambora, vou pegar a esquerdinha aqui, beleza, então, galera, é o seguinte, nós estamos rumos a é, os 3 mil inscritos aqui no canal, então, conto com a sua ajuda pra tá se inscrevendo aí, beleza, tá compartilhando, e vamos que vamos, né, galera, vamos que vamos aí, porque a gente quer chegar nesses 3 mil inscritos o mais rápido possível, né, galera, eu conto com a ajuda de vocês aí, pra gente tá chegando nessa marca importantíssima aqui no canal, hein, vamos que vamos. Vamos entrar aqui à direita, boa, garoto, é, novo caminhão usou aí, ó, o espelhozão dele, ó, o outro nilzão, Ah, garoto, como eu tava falando, o espelhozão é diferenciado, hein, tudo na camerazinha, pá, vamos entrar aqui, E aí, tio, opa, dale-se isso aí, meu, dale-se isso aí, meu, tio entrou na minha frente, cara, ó o tronço aqui, ó o tronço na cidade, hein, galera, ó o tronço na cidade aí, tá, nóis, hein, não quer dar uma moral aqui, senão a gente pega nesses caras, cara, Olha aí, mas aqui eu acho que já vai andar, hein, aqui eu acho que a galera já começa a andar, ó, é só o tiozão lá na frente fazer a ultrapassagem dele, que aí funciona tudo na moral, hein, aí vai funcionar tudo na moral, cara, mas o tio não ultrapassa lá, ó, eu quero passar esse caminhão daqui, eu quero passar esse caminhão da direita ali, mas o tio daqui não anda, né, cara, aí fica uns azulzinhos aqui, ó, querendo passar e no, aí não, aí não é, né, aí não é de acordo aí no caminhoneiro, né, cara, ó, o bom que você não precisa nem virar muito, ó, pra poder olhar o retrovisor dali, ó, você não precisa nem virar muito, apesar que eu já vou entrar pra cá, eu já vou jogar pra lá, hein, já vou jogar pra cá, e já vai entrar pra lá, hein, é, garoto, aqui o sistema é bruto, meu amigão, então esse evento aí, turma, é válido aí um eventozinho aí no World of Trucks, você tem que pegar umas viagenzinhas com mais, é, de 248 quilômetros ou mais, certo, e lá no American Truck, você tem que pegar com mais de 154 milhas, ou é 158, se eu não me engano, tá, turma, então é válido para os dois jogos, tanto o World of Trucks 82, quanto o American Truck 2, e aí, e aí, eu vou tirar uma construção pra cá, rolando uma construção pra cá, e aí dá broco, hein, apertou, garoto, deixa eu passar, agora não passa, hein, ae, vai ficando aí, vai ficando aí, eu vou passar aqui aí passou passamos galera passamos galera vamos que vamos puxa nada e agora cara o painel desse caminhãozão aqui é lindo demais garoto pense no painel futurístico é esse daqui da torre que é de esqueci o nome da frase que eles usam é preparado para o futuro alguma coisa assim esqueci cara alguma coisa de filtro uma coisa esqueci esqueci o nome da frasezinha mas deixa nos comentários que eu acabo esquecendo mas deixa nos comentários aí cara não é à toa é pior lindo demais cara lindo demais viajar nesse caminhãozão aqui na lá ó todo dia não era aberta mas quase você não escuta o motor cara quase você não escuta o motorzão tá só que a gente tá descendo e tá tá precisando usar ele agora a força do motor mas cara show de bola em show de bola então vou tirar essa viagem aqui e curte aí um pouquinho porque a paisagem aqui nesse mapinha é top garoto vamos que vamos e vamos daquele jeito vamos embora E aí 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 só no estradão galera, só no estradão cara, olha lá, estrada pura e as estradas aqui são a coisa mais linda em, eita que isso cara, uma olhazinha até rural pra cá, vocês estão vendo aí ó, ah garoto, tem umas pontações pra cá né, que lindinha que já saiu pulgado ali, e nós pra cá, nós pra cá, que estradazão em, ah garoto, puta que chi ó, cara, como não querer ser caminhoneiro da Europa em, olha lá, só, só o local lindo que o cara explora cara, e é mais ou menos assim na vida real também galera, na vida real é mais ou menos assim também, um local mais lindo que o outro, claro que talvez eu ache que o chão não seja tão, tão tapete assim, mas só local mais lindo que o outro, que a gente vai explorando aí, e também na vida real né, na vida real também a mesma coisa, a gente tá explorando uns locais lindos assim ó, fazenda, tem muita, muita área rural cara, mas esses locais assim tem muita área rural, tanto lá, é tipo no estilo americano pro pilar, a gente encontrou muita área rural, e aqui também cara, na parte da Europa também, tem muita área rural lá, estatorzão tal, fazendo ali a, o arado do solo, e a mesma coisa na vida real cara, na vida real, também creio que seja a mesma coisa, é, principalmente que a SS faz um investimento top aí, pra tá deixando o jogo mais parecido com a vida real, mas é isso né galera, que vamo, mais uma entregazinha de volantes aí, na nossa seriezinha de entregando volantes T, 248 2021, beleza, que caso vocês tenham perdido a primeira viagenzinha aí, onde eu mostro tudo certinho, eu tô deixando aqui nos cards da playlist completa, beleza, nos cards rios, o que vamo, só local bonito hein, e com um caminhãozão desse aqui, chamando num grau de coisa linda cara, o que é isso hein ó, cama zona tal, os espelhãozão, é, é, são nas camerazinhas, e é isso aí garoto ó, que viagem qualificada hein, que viagenzinha qualificada garoto, e uma caiguinha dessa aqui ó, um bauzão desse aqui, coisa mais ainda personalizado aí, cara, dá gosto de viajar aí, dá gosto de viajar demais, é, vamo seguir, vamo seguir, vamo seguir, é galera, já estamos chegando aqui na cidade hein, já estamos chegando na cidadezinha, onde a gente vai tá fazendo a entrega, vamo ver se vai tá conhecendo já hein, acho que sim ó, acho que a gente já vai tá conhecendo hein, vamo ver, atenção, ae garoto, catowice, catowice, cidadezinha aqui, chegamo galera, chegamo na cidadezinha, e agora galera, só fazer a entrega hein, agora é só fazer a entrega, ah, ó lá, já tá do lado aqui, a empresa já é essa cara, já, a empresa é aqui ó, onde a gente vai tá fazendo a entrega ali, vambora, vamo levar pra esquerda aqui ó, a empresa, aí sim garoto, pra finalizar hein, mais uma viagem top, ae garoto, vamo tá, vamo tá, escolhendo a entrega nova, mal, fica pra cá ó, beleza, choro e bola galera, finalizando mais uma entregazinha aí ó, qualificadazinha, top, válida pra um eventozão que tá rolando, vamo lá, ae garoto, puxa o freio de mão aqui ó, vamo lá, vamo lá, puxa o freio de mão, beleza, e isso aí né, chorou cara, chorou, vamo descer, e tá aí né galera, mais uma entrega feita, ficou meio torto, tá ali, ficou meio tortão aí ó, mas o tempo é menorão cara, o negócio é que a gente concluiu, mais uma entrega, vamo tá entregando aí, pra ver se a gente conta né, porque foi 248, quilômetros certo, vamos tá fazendo a entrega aqui, pra ver se vai contar ali, como segunda entrega, vamo lá, é é garoto, contou né, contou fazer o que, era 248, a gente fez 248 cravado, então contou com uma segunda entrega, então agora só faltam apenas três entregas, pra gente tá concluindo o nosso evento, então é isso aí né galera, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham curtido, passa na descrição aí, tem muita coisa boa pra vocês estarem aproveitando, inclusive eu já convido vocês pra tá me seguindo nas redes sociais, que estão aparecendo pra vocês, é isso aí garoto, não se esquece de tá se inscrevendo também, pra gente chegar o mais rápido possível nos 3 mil inscritos aqui no canal deles, então é isso aí galera, vou ficando por aqui, um abraço, fiquem com Deus, e me nervismo ouvido, saindo!